Em Uberaba, no Triângulo Mineiro, uma ciclista foi atingida na cabeça por um trem no momento em que posava para uma foto com um grupo de amigas em uma zona rural. O vídeo gravado por uma das integrantes do grupo que fazia trilha de bicicleta mostra o momento exato do impacto. A mulher atingida se posicionou para a foto muito próxima da linha do trem no momento em que a locomotiva se aproximava. Os bombeiros informaram que durante o atendimento à vítima, ela disse que não avaliou a proximidade com a linha do trem. Ela estava consciente e reclamou de dores pelo corpo. A colega que estava próxima da mulher atingida teve um corte na coxa devido ao impacto da vítima arremessada contra ela. Bem, apesar do maquinista ter acionado a buzina diversas vezes, as ciclistas não se afastaram e continuaram a posar para fotos e vídeos até o momento em que a vítima foi fortemente atingida pela composição e lançada para a frente, atingindo a colega que fazia a foto.